Na cidade de Peçanha, no Vale do Rio Doce, foi instalada a segunda vara cível, criminal e da infância e da juventude. A solenidade de inauguração foi conduzida pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho. A nova unidade jurisdicional proporcionará uma melhor distribuição processual na comarca. A solenidade foi realizada no Fórum Desembargador Forjás de Lacerda. No salão do Tribunal do Júri, local do evento, o presidente descerrou a placa de instalação da vara ao lado do diretor do Fórum de Peçanha e da comitiva presidencial.